De São Paulo pra TV ao vivo, aí no Ceará, uma maravilha aqui de São Paulo Pedra branca, Pedra branca Ceará, a nossa vida está aí em Ceará Vem aqui, acompanha nós, acompanha nós A rapaziada aqui, o São Paulo está perdendo no momento Eu sou um repórter acelerado, vem comigo, Camila, vem comigo Olha só, olha a situação, olha a situação do camarada Olha a situação do camarada, ele perdeu as calças hoje De tanto sucesso que essa dupla está fazendo, de tanto sucesso Vem comigo, vem comigo, Camila Vem comigo, vem acompanhar a novidade de São Paulo, aqui no Bar Brama, em Osasca E o bar, como é que está Eduardo? Sensacional Muita cerveja É isso mesmo Muito bem, aqui é esse petróleo em São Paulo, vem comigo Filma a galera Filma a galera Estão fugindo do namorado Estão fugindo do namorado Está fugindo do namorado Ele stormando? Ele flor Ela filmou Aaaa Essa aqui seria a Luana Rodrigues, uma representante da IES Promocês aqui em São Paulo, sensacional. E a cerveja como que está? Está gelada. Essa aqui, ela está sentando se esconder, mas não consegue. Ana Paula Lima, sensacional. Essa aqui seria a Luana Rodrigues, uma representante da IES Promocês aqui em São Paulo, sensacional. Essa é uma novidade aqui em São Paulo. Esse cara aqui é representação nacional. Vocês têm que conhecer esse cara aqui. Eu posso renomear meu nome? Johnny! Olha pra galera lá do Ceará. Eu sou o Johnny Cachorro. Johnny Cachorro. Imagina o que esse cara faz. Eu, eu. A celebridade é esse cara. Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai. Meu pai. Esse aqui é o Eduardo. Ele trabalha no PEC com a seleção das mulheres mais gostosas de São Paulo. E aí Eduardo. Muita vida bacana! Muito bem, cara! Se fez com a vontade, não bebe! Nós amamos! E é isso! Muita vida bacana! Vem, vai, meu São Paulo! Agora, aqui, ó! Vem aqui, vem aqui, ó! As deliciosas de São Paulo da Ilé! As minhas mais ganhas de São Paulo! Dá um... Dá um 380! É isso! É isso! É isso! Estamos aqui no bairro de São Paulo. Uma drama aqui em Osasco. Eu e o meu cantor aqui sensacional, Marcial Alves. 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 Estamos aqui esta noite para conhecer as pessoas que estão frequentando a barca e saber um pouco mais do que eles acham nesta noite. A Aline, o Rafael. Não fala português, cara, não fala português. A Nicole esta gostando bastante do nosso programa. A Aline, o que você acha do nosso programa? Esta muito bom, pessoal, vem para cá, pessoal. Vem para cá, pessoal. Vem para cá. Rafael, você pode falar um minutinho? Oh, meu Deus, eu estou com medo. Oh, meu Deus, eu estou com medo. Oh, meu Deus, eu estou com medo. Você acha que é muito bom? Eu estou com medo. Você está com medo. Eu estou com medo. Você está com medo? Eu estou com medo. E isso é um pouco mais da noite de Osasco. Um beijo para o meu Ceará. Um beijo para o meu Ceará. Beijo ao Ceará. Beijo ao Ceará.